Assim, a torcida do Misto, apesar da derrota, foi ao estádio, compareceu e apoiou o time logo após a partida. A gente tem as imagens, veja, bom número. A torcida do Cuiabá também teve um grande número no setor oeste do Misto. Foi no setor leste, mas logo após a partida, os jogadores do Misto foram agradecer a presença dos torcedores. A massa alvinegra foi fiel, cantou, vibrou. E logo após a partida, nos corredores ali da Arena Pantanal, cantaram demais. Porque para o Misto, é um retorno à elite do futebol matogrossense, o Misto é o maior campeão do estado com 24 títulos. E a torcida sabe da importância do clube voltar a tentar ser protagonista de novo no futebol matogrossense. Então é essa a importância, o apoio e o Misto passa por um processo de reconstrução para tentar voltar a equipe, o time, a elite aí do futebol matogrossense e brigar novamente por títulos. Muito importante isso. Legal.